Preste atenção nesta notícia porque a polícia concluiu o inquérito do caso de Flávia Maria Campos. Ela foi esquartejada em Delmiro Gouveia. Vamos voltar ao vivo com Bruno Protasio para saber exatamente os detalhes da conclusão desse inquérito. O que é que a polícia determinou nessa conclusão, meu querido Prota? O que mais chama a atenção é essa informação, Tiago. O crime teria sido motivado após um furto de um aparelho celular que aconteceu no dia 1º de abril. O corpo dela foi encontrado em um conjunto habitacional na cidade de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. No último domingo, ela foi esquartejada e enterrada numa cova rasa dentro desse conjunto. Vamos ouvir a fala do delegado Rodrigo Rocha Cavalcante, que foi responsável pela investigação. Crime em Bárbara, um crime que chocou de morte toda a sociedade de Delmiro Gouveia, em desfavor da senhora Flávia Maria Campos, conhecida por apulamento como Bábalú, carinhosamente assim conhecida por sua família. É a mesma que foi vítima de homicídio, que foi esquartejada, que foi enterrada em cova rasa e que, enfim, estamos acabando e concluindo o competente inquérito policial, representando pelas medidas legais cabido e direito, encaminhando ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Mais dois elementos foram identificados. A motivação seria um furto de um aparelho celular, e agora, né, aguardar as ulteriores deliberações do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, agora, os suspeitos já foram identificados, como o delegado pontuou, e o inquérito vai ser encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público também de Alagoas. Mas o que choca é também este crime bárbaro ter sido cometido por um furto de um celular. Esse caso aconteceu no sertão de Alagoas, na cidade de Delmiro Gouveia. Tiago.